Música Nossa foda Música 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 Caralho, nessa porra Caralho, isso atimo Música Vamos lá, tinha a apelação aí. Agora fudeu, olha o tamanho desse caminhão. Caralho! Você é louco, mano. O caminhão do suado atrás de mim. O caminhão do suado atrás de mim. Mano, meu Deus, gente. Olha o tamanho daquele caminhão, mano, dá até medo. Troquei de carro, não dá, velho. Olha! Você é louco, mano. Caralho, velho. Que louco. Ah, mano, esse bagulho de ferrar pneu é mó ridículo, mano. Isso é uma coisa bastante bonita, velho. O suado atrás de mim. 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 Apenas o suado atrás de mim. Apenas o suado atrás de mim. O suado atrás de mim. Olha.